Agora, mestre, o que abre espaço para que haja essa desconstrução, segundo alguns historiadores têm tentado fazer, do Jiu-Jitsu Gracie, querendo tirar mérito? O que abre esse espaço? Onde é que o senhor acha que está a fragilidade? O que eu tenho observado, primeiramente, é o problema da definição em relação ao Jiu-Jitsu. Qual é o caminho do Jiu-Jitsu? Qual o objetivo do Jiu-Jitsu? Então, você não pode falar em objetivos se você não define. Para mim, o Jiu-Jitsu, vamos definir o Jiu-Jitsu, mas existe um Jiu-Jitsu. Agora, se fala muito em defesa pessoal, mas ninguém diz o que é defesa pessoal. Vamos trazer a defesa pessoal, o Jiu-Jitsu Santino, vamos trazer a defesa pessoal agora. O que é defesa pessoal? Uma coisa muito... A história é a história. Existem historias. Nós temos que termos pela frente a convicção das verdades históricas. Essa que é a nossa preocupação daqueles que amam esse Jiu-Jitsu eficaz e eficiente. A história é uma preocupação da vida. E aí A CIDADE NO BRASIL